A gentil donzela cuja triste história estas páginas melancólicas narram, Diz, e graciosa dama, se conseguiu extrair-te da face uma só lágrima? Não, nunca foi teu peito generoso insensível às humanas amarguras. Terno, porém firme, se tortura por fraquezas que nunca conheceu. Oh, protege as surpresas deste canto, de vil ambição castigada por destino do julgamento impertinente da razão. Dá-lhes um sorriso, é quanto basta para expandir minha vela imaginária, no fundo teu sorriso é o que me vale. Amém. Amém. Amém.